Recado do telespectador, DDD 3399-111-1443, alô Marconi, tamo junto Marconi, Nico, nosso Deus, aí é de leve hein, Nico, boa tarde, sou Janaína do Coronel Fabriciano, vai Santa Cruz, vai aí comida raiz, é a melhor do mundo, aqui ó, sabe quem é a pessoa que tá gripada, resfriada, sim, com corpo mole, ah, tá desanimado esses dias, é? Quer levantar a pessoa, aqui ó, ó, isso é uma, cova taioba hein, tá parecendo taioba, um não sei o que, não sei o que, um não sei o que e um não sei o que, inhame, é gabigol, o gabigol também é churrasco, né, churrasco, não sei o que, ele não gosta de comida raiz não, essa é só pra nós, agora Janaína, você não me convidou, aliás, convidou, né, vai aí o Comida Raiz, estamos ligados no seu programa, no meu caso, Janaína, pode fritar 4 a 5 ovos ou 6, é, põe aquilo em cima do arroz, sai cortando, melhor do mundo, né, você tá doido, próxima! Boa tarde, Nico, sou a Sandra do bairro Conquista, manda um abraço pro meu marido que tá trabalhando no prato, manda um abraço pro meu marido que tá trabalhando no prato, a ele lá, ô Sandra, um beijo pra ele, como é que é o nome do seu maridão, Sandra? Eu vou depois tomar um café com você no Conquista, hein? Conquista quem mora lá é a família da Vanessa, Vanessa mora lá em Easton, na Pensilvânia, eu estive com ela lá. Próxima! Boa tarde, Nico! Aí, ó, sou o Miguel do Turmalina, tenho 9 anos, sou fã do seu programa, você e sua equipe, nota mil! Parabéns, manda um salve pra nós, Newton e Miguel, alô, Newton, alô, Miguel! Ó, a sala do Miguel tá toda na estilosa, hein? Sala top, ó, sala pra ele emprestar pra gente fazer foto, ô, Nike? Você fica querendo me levar pra estúdio, o cara, ó lá, que sala boa pra nós sentarmos e fazer as fotos ali, né? Flavinho também, tu tem que falar de dois, Flavinho, se você quiser fazer foto também ali, ó, é, aqui não pode falar de um só, tem que falar de todo mundo, quer ver se falar aí no ponto aí? Flavinho também, próxima! Aí, ó, boa tarde, Nico, feliz 2024 pra você e toda a sua equipe, que este ano seja de bênçãos pra nós, Nico, oi! Você continua a nota, viu? Você é uma pessoa maravilhosa, um excelente apresentador, obrigado, Rosiane, pela parte que nos cabe, obrigado, viu? Pelo carinho, viu? Deus te abençoe sempre, aqui é a Rosiane e Geraldo Magela, é o Sargento Solo Gatupi, lá do bairro Santo Terezinha, alô, Sargento Magela, alteração sob controle, hein? Tamo junto! Próxima! Boa tarde, Nicomédia, sou a Aparecida Miranda, do bairro Vale Verde, GV, tava sumida, hein, Cida? Ah, tava sim! Estou aqui em casa curtindo férias do trabalho e assistindo o seu programa que é nota mil. Se tá de férias, dá tempo de fazer café, broa, biscoito polvilho, o Nike tá por meia conta, né, Nike, esses dias, né? O bassoado e o mexidão que eu te trouxe ontem. Você viu? Que top! Próxima! Boa tarde, Nico! Feliz ano novo pra você e toda a sua equipe! Gostaria de pedir um balanço aí pra mim, sou Eunice Castro, de Itaflottone Centro, seu programa já começou ótimo! Todos nós interagindo com as notícias da região e do país inteiro, parabéns a todos vocês do balanço. Obrigado, beijos! Eunice Castro, Eunice Castro, teve até aula de português aqui. O moço mandou uma mensagem ali, bruta!